Uma grande polêmica envolvendo a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Humoarama roubou a cena nos sites de notícias e nas redes sociais nas últimas semanas. O assunto, lei complementar e resolução que autorizam gratificação de até 100% para os servidores comissionados do município. Com a plenária lotada, foram sete votos a favor e três votos contrários aos projetos. Um dos vereadores, que foi contra a medida, explica por que tomou esta decisão. Nós tomamos essa posição em conjunto, eu, o vereador Matheus Barreto, o vereador Jonas Vivi também, por entendermos haver alguns vícios de legalidade nesses projetos. Tanto o projeto de resolução 1-2017, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, como também o projeto de lei complementar 10-2017, de autoria do Poder Executivo. Esses projetos, eles dispunham sobre algumas alterações na estrutura administrativa dos respectivos entes e sobre também a possibilidade de você estar dando uma gratificação de até 100% de representação para os cargos comissionados, tanto da Câmara quanto da Prefeitura Municipal. Ele conta que antes da sessão da segunda-feira, quando o projeto entraria em segunda discussão e votação, o Ministério Público recomendou que os vereadores não aprovassem a medida. A sessão foi calorosa e contou com a presença de servidores comissionados e também representantes do Sindicato dos Trabalhadores Concursados, que pediam pela não aprovação do projeto. É importante pontuar sobre a questão da gratificação por representação, dedicação exclusiva e tempo integral. Houve uma recomendação administrativa por parte da promotoria também do Ministério Público, desde o ano passado, como também agora no início da legislatura e da administração municipal, no sentido de ser retirado essa representação, por entender o Ministério Público e o ordenamento jurídico mostra que é inconstitucional você dá uma gratificação a um cargo comissionado, sendo que a própria essência do cargo comissionado já é estar à disposição em tempo integral e dedicação exclusiva. Então, o Poder Público estaria pagando duas vezes o funcionário por um serviço que ele presta uma vez só. Segundo ele, os projetos contêm, inclusive, pontos de inconstitucionalidade. O ordenamento jurídico regula nesse sentido de que não pode ser pago duas vezes pelo mesmo serviço. Nós entendemos que, eu, vereador Matheus e vereador Vivi, que houve uma incorporação salarial de que, para poder sanar essa perca salarial inerente ao GRTID, houve esse aumento de até 100% de gratificação por representação. Então, eu acredito que isso tira a essência da gratificação, que é a sua discricionariedade e a sua temporariedade. Então, você tira algo que é transitório e passa a ser definitivo. No meu entendimento e até no entendimento do Ministério Público do Estado do Paraná, como bem demonstrado pela recomendação administrativa, isso é ilegal. A presidente da Casa de Leis, Maria Ornelas, que foi favorável aos dois projetos, explicou que, antes da sessão, falou com a promotoria e disse ao promotor que a medida não deve trazer prejuízos para os cofres públicos, uma vez que, segundo ela, não houve reajuste nos salários. Quem ganhava 3 mil, continua ganhando 3 mil. Quem ganhava 2 mil, continua ganhando 2 mil. Não existe essa conta. Não houve aumento do salário, mas também não houve redução. A pessoa ganha o mesmo valor, com exceção de um caso ou outro que houve redução, como eu já mencionei. Ela explicou que a lei foi votada apenas para adequar o pagamento do GRTID. Por que foi aprovado? Primeiro, porque nós estávamos atendendo uma outra recomendação do Ministério Público, que já estava desde agosto de 2016, que pedia para retirar esse instrumento de gratificação, que era o GRTID. Então, o projeto, primeiro, retira isso. Segundo, não havia nenhum tipo de aumento de salário, se bem que isso não estava sendo questionado pelo Ministério Público, que é uma decisão do Legislativo. mas não gera despesa a mais, inclusive economiza dinheiro público, tanto no projeto 10-2017, como no projeto de resolução da Câmara, que é o 01-2017 também. Então, não tem gastos a mais em nenhum dos dois casos, inclusive economiza dinheiro público e atende a outra recomendação do Ministério Público, que é a retirada desse instrumento, que é o GRTID. Mesmo com todas as explicações, os vereadores que foram contrários à medida dizem que ainda devem procurar novamente o Ministério Público. Pelo trâmite legislativo aqui dentro da Câmara Municipal, os projetos aprovados em primeira e segunda votação seguem para a sanção do prefeito municipal, mas nós procuraremos o Ministério Público, até tendo em vista essa recomendação administrativa que ele fez aos vereadores da Câmara Municipal, para saber quais serão as providências legais que ele tomará. Até porque, descumprindo uma orientação, uma recomendação do Ministério Público, é possível que venha ações ajuizadas para poder questionar essa legalidade ou não do ato praticado aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal